Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. 18 mortes foram registradas de sexta até amanhã de hoje aqui na capital. Uma delas foi de um homem encontrado morto embaixo de uma ponte no Educando, Zona Sul. A vítima estava enrolada em um saco plástico e com uma corda no pescoço. Foram populares que encontraram o corpo. Foi lá o pessoal, o transeunte mesmo, que chamou a gente dizendo que tinha um corpo aqui embaixo da ponte do Educando. Segundo a perícia da Polícia Civil, o homem foi morto pela madrugada. Ele foi espancado e estava com o rosto desfigurado. Comerciantes e moradores disseram que o homem se chamava Adriano. Era morador de rua e trabalhava como carregador. Ele falou ficar aqui embaixo. Foi na hora que eu escutei um grito. Aí desse grito, eu acho que foi ele que morreu aí. Ele comprava as coisas e vendia. Aí na beirada com o menino aí, o pessoal conheceu ele. Ainda segundo testemunhas, o principal suspeito de ter cometido o crime é um outro morador de rua que conhecia a vítima e teria tido uma rixa contra ele. Segundo a polícia, o principal motivo é o tráfico de drogas. Eles afirmam ainda que o crime aconteceu em outro local e em seguida o corpo foi jogado aqui debaixo da ponte. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML para identificação. O outro crime registrado pela manhã foi do ex-presidiário José Leopoldino da Silva Neto, o neto, de 25 anos. Ele foi executado com três tiros na cabeça, na cidade nova, Zona Norte. A suspeita é de acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos, tanto do morador de rua quanto do ex-presidiário. Quase 10 toneladas de drogas foram apreendidas em 11 meses aqui no estado, mas o combate ao narcotráfico ainda precisa ser reforçado. Em dois anos de atividades integradas à Secretaria de Segurança Pública, já foram realizadas mais de 70 operações em grandes eventos na capital e no interior. Vamos estar realizando agora no início de dezembro uma outra grande operação envolvendo a Igreja Católica. Temos aí futuramente a Operação Natal, a Operação Réveillon e estamos nos preparando para os Jogos Olímpicos de 2016. Estamos planejando os Jogos Olímpicos. O combate ao narcotráfico ainda é o maior desafio. Só este ano, mais de nove toneladas de drogas foram apreendidas. O número é o maior dos últimos oito anos e equivale a 30 milhões de dólares. Nós estamos hoje com nove toneladas e oitocentos quilos de droga apreendida, mais do que nos últimos oito anos e muito próximo de atingir o total dos últimos nove anos de apreensão somados. Isso só se deve e só pode acontecer graças ao trabalho integrado das polícias, da Secretaria de Segurança e das secretarias que formam o sistema. O ano foi marcado por crimes brutais e uma chacina em julho, quando 37 pessoas foram assassinadas. A violência revoltou a população, mas segundo o secretário, até o fim deste mês, todos os casos serão concluídos. Aconteceram execuções do tráfico, aconteceram execuções organizadas. Em breve, eu diria ainda este mês de novembro, nós vamos ter o resultado final de todas as investigações levadas a termos pela força-tarefa, ou seja, o que foi o que naquele final de semana. Ainda esta semana, outras reuniões vão ser realizadas para definir as operações de final do ano e o esquema dos Jogos Olímpicos. Uma força-tarefa foi montada para apagar o incêndio no lixão de Parintins. O fogo durou mais de 12 horas. O incêndio supostamente criminoso atingiu ontem a lixeira pública de Parintins, situada no bairro de Javeira, zona oeste da cidade, causando pânico aos moradores dos bairros próximos. O incêndio começou pela parte da tarde e à noite as chamas chegaram a atingir cerca de 5 metros de altura. Espero que os órgãos de fora tomem providência sobre isso, porque aqui o município não está dando conta de apagar esse fogo e o prejudicado quem está é nós aqui, do Pascoal Alágio. Agora pela manhã, o secretário de limpeza pública de Parintins, Suami Patrocínio, registrou um boletim de ocorrência na delegacia local. Segundo ele, o incêndio teria sido criminoso e apresentou uma foto onde aparecem dois homens supostamente tocando fogo na lixeira. Por volta da madrugada, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Desde o dia 2 de outubro que a unidade de bombeiro de Parintins registra focos de incêndio e explosões na lixeira. A intensa fumaça tem prejudicado pessoas que têm problemas respiratórios. O combate às queimadas no interior do estado vai receber um investimento de um milhão e meio de reais. Os recursos são resultado de uma parceria entre os órgãos ambientais do governo. O Ministério Público Federal reuniu autoridades políticas e ativistas ambientais para discutir o problema. Você é um sitiante, você pode desmatar 20% da sua terra. É muita coisa 20% de um sitiante. O Corpo de Bombeiros registrou este ano mais de 800 focos de queimadas no Amazonas. Um aumento de 151% comparado ao mesmo período do ano passado. A região metropolitana de Manaus, por exemplo, ficou coberta por fumaça durante dias. No interior, 18 municípios são preparados para combater os incêndios com brigadas especializadas. Essas viaturas serão empregadas em novas unidades de bombeiro, que nós chamamos de unidade de proteção civil e meio ambiente, que vai ser trabalhado em equipe com a Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil do Estado, órgãos do IPAAM, do IBAMA. A falta de equipamentos para o monitoramento e controle nas situações de crise ainda preocupa ativistas ambientais. Você precisa ter essas instituições aparelhadas. Então, isso vai demandar investimento do poder público para que melhore a situação. Por isso, ano que vem, mais de um milhão e meio deve ser investido. Os recursos são o resultado de uma parceria com o Fundo Estadual do Meio Ambiente e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Começou a temporada de cruzeiros aqui na capital. Até maio do ano que vem, 17 mil turistas estrangeiros devem passar por Manaus. Passava dos 33 graus quando o transatlântico cortou o Rio Negro em direção ao porto. Ele veio do Caribe. Ainda dentro do navio, os turistas já começavam a conhecer a Amazônia e a sentir o calorão. Um a um, os 780 estrangeiros desembarcaram em Manaus nesse domingo. Esse turista norte-americano diz que achou a cidade muito quente, mas gostou muito do lugar. Esse é o primeiro de 22 navios transatlânticos que vão atracar em Manaus até maio do ano que vem. 17 mil turistas devem visitar o Amazonas nessa temporada. Norte-americanos, ingleses e alemães demonstram interesse pela capital. São quase 35 milhões de reais que serão injetados através dos turistas, empregos diretos e indiretos na nossa cidade. Muitos cruzeiros fazem uma parada em Parintins, terra do Babumbá, e depois vêm para Manaus. A capital é para alguns a última parada. Esses passageiros que ficam em Manaus e vão viajar de avião de volta para as suas cidades, nós já temos passageiros em Manaus que irão embarcar rumo a Buenos Aires, que esse navio vai fazer a costa brasileira até Buenos Aires. Do porto, muitos seguirão de ônibus, barco ou lancha. Nos roteiros turísticos estão rios, floresta e a cultura amazônica como principais atrativos. Além dos passeios de barco, pelos rios e também os roteiros dentro da floresta, os turistas podem visitar o Centro Histórico de Manaus. Aqui, eles conhecem um dos símbolos da época da borracha, o Teatro Amazonas. É aqui no Teatro Amazonas que eles se encantam. Porta de entrada para a história de uma das mais antigas cidades da Amazônia. Essa turista diz que ficou encantada e achou tudo muito bonito. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.